Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e tudo o que aconteceu com o presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente já chegou, já está em São Paulo, hoje é uma quinta-feira, dia 15 de julho, o presidente já está em São Paulo, onde vai passar por uma avaliação médica, se vai haver ou se houver, se vai ter necessidade de uma cirurgia de emergência para corrigir a obstrução intestinal, inclusive o seu filho Flávio Bolsonaro disse que o presidente chegou a ser entubado e ficou na UTI, mais cedo após a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, o senador destacou que deverá desembarcar hoje, no caso ele estava dizendo isso ontem, justamente para acompanhar o pai, o parlamentar acrescentou que o estresse pode ter sido causador dessa crise. Vamos acompanhar tudo isso, mas o que chamou também muita atenção foram os memes, os memes que rolaram na internet a respeito do plantão que a Rede Globo deu, a Globo deu um plantão que muita gente correu, eu vou mostrar para você a reação desses memes, porque muita gente correu para saber o que foi que aconteceu, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente já vinha acompanhando desde cedo, desde ontem as informações que ele estava internado desde as três horas da madrugada e já tinha avisado que ele iria sim passar por um procedimento, uma avaliação devido a essa obstrução intestinal em São Paulo, é bem delicado e o próprio presidente disse que isso pode ter sido da facada que ele tinha levado durante a corrida eleitoral em 2018, enfim. Mas aí quando a Globo deu ontem, por volta das seis, sete horas da noite, deu um plantão, não lembro qual horário que eles deram o plantão, mas aí gerou um festival de memes, porque todo mundo ficou pensando, pronto, o que foi que aconteceu, né? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo a você um dia especial, um dia abençoado por Deus, tá? Deus proteja a sua casa, seu lar, proteja a sua vida. Só lembrar que hoje vai ser anunciado finalmente a quarta parcela do auxílio emergencial, né? Para quem faz parte do Bolsa Família, recebe a partir do dia 19, com o final do início 1 e vai até o final do mês, a quarta parcela, quem está fora do Bolsa Família, hoje o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, finalmente vai anunciar essa antecipação, né? Já era para ter sido antecipado desde a semana passada. Não já sabe o que tem que antecipar? Segunda, terceira e agora quarta? Vai ser feita a antecipação da quinta, vai ser feita a antecipação da sexta, vai ser feita a antecipação da sétima. E se a pandemia persistir, se a vacinação dos idosos não chegar a 60, 70% da população adulta, teremos a oitava parcela e teremos a nona parcela. Ou seja, em vez de acabar em outubro, teremos novembro, teremos até dezembro. Mas tudo isso vai depender da vacinação, tá? Vamos trazer as notícias, né? Antes de mais nada, dá logo um joinha aqui embaixo, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termina esquecendo. Não faz isso, dá essa moralzinha aqui, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome se inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Olha, gente, O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem mesmo, a quarta-feira, né? Por volta das sete e meia, no Hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo. E aí, o presidente agora está sendo feito vários exames, né? Complementares para definir se realmente vai haver a necessidade de uma cirurgia de emergência. E lembro que na madrugada de ontem, quarta-feira, o presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde foi constatada uma obstrução intestinal. Segundo o bolete médico, decorrente da facada que ele levou durante a campanha presidencial em 2018, né? E aí, o seu filho, né? O Flávio Bolsonaro, inclusive, ele disse que o presidente chegou a ser entubado e ficou na UTI, né? Inclusive, a expectativa foi muito grande, né? Enfim, muita gente estava aí preocupada, né? Querendo mais informações, enfim. Essa aqui foi a parte onde o filho, né? O Flávio Bolsonaro estava lá com o pai, o presidente Jair Bolsonaro. Esse aí foi o momento onde ele chegou lá para tirar foto e, lógico, da assistência daquele carinho ao pai. Portanto, é o momento quando ele chegou lá, tá? Agora, o que chamou mais atenção foram os memes gerados pelo plantão que a Rede Globo deu, né? E aí, muita gente fez memes porque chamou atenção o plantão da Globo. Todo mundo teve uma reação e, lógico, a internet não perdoa. E uma das reações, eu vou mostrar para você, nesse momento, que foi zoação geral, né? Muita gente estava na expectativa. Uma das que chamou muita atenção foi essa aqui, ó. Esse momento aqui. Na hora que saiu o plantão, parou tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Teve outra reação também, outro meme que foi gerado pela internet. E a internet não perdoa, né, gente? A internet não perdoa. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Na hora do plantão da Globo, para dar uma informação do presidente Jair Bolsonaro, aí a correria, todo mundo de frente à TV, resultado, todo mundo pensar até Caracu, né? Muito preocupante, assim, no sentido de o que foi que aconteceu. Escuta aí. As reações pela internet, né? Teve mais também. Isso foram os memes, né? Na verdade, foram os memes gerados aí pela internet. Aqui foi a... Isso foi quem? A Jojô Todinho? A Jojô Todinho. Do nada, o plantão da Globo, o coração até acelerou. É, pois é. Os memes, a internet, as redes sociais, não, mas não perdoa mesmo. Essa foi outra reação aí. Eu correndo para ver qual era a notícia do plantão da Globo. Ué, e acabou. Hã? Teve mais aí? Ah, os memes não perdoa. Outra aqui também. Na hora que saiu. O que eu imagino quando tem um plantão é da Rede Globo. Aí o rapaz colocou aqui, isso aqui, ó. Olha só. É um festival, né? Festival, festival. Pronto, aqui. Olha só. Quando tem um plantão da Globo. O que eu imagino quando tem um plantão é da Globo. Essa reação aí. O que é que vem? Um avalanche, um problema. É? É um caso sério. É um caso sério. É um caso sério. Teve mais também, teve mais. Mais uma aqui, mais uma reação. Essa aqui foi que chamou a atenção. Muita gente aqui riu com essa reação. Olha só. Escuta aí. Escuta aí. O plantão da Globo. Ontem. Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? A internet não, mas não perdoa mesmo. A internet não perdoa. Isso aqui. Volta aqui. Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui já colocou assim. Cadê aqui? No Twitter, a Jayce Carey diz Plantão da Globo hoje foi o mais inútil até hoje. KKK. Eu achei que tinha acontecido algo grave. Vim correndo do banheiro para ver à toa. Outros tweets aqui que rolaram pela internet. Foram muitos, né gente? Não dá. Foram. Outro aqui. Deixa eu ver aqui. Foram tantos memes gerados. Você viu algum meme aí? Depois que saiu o plantão da Globo? Muita gente, inclusive, dizendo assim. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para dar esse plantão? A gente já estava acompanhando que o presidente ia ser internado. Mas é aquela coisa. A internet não perdoa. Você viu o plantão ontem? Comenta aqui qual foi a reação que você teve. Qual foi a reação quando você viu o plantão da Globo? Você acompanhou? Você assistiu quando a notícia foi dada? Que o presidente estava passando por esse processo e estava chegando em São Paulo? Estava saindo de Brasília para ir para São Paulo? Você teve susto? Como foi a sua reação? Comenta aqui, tá? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram. Blog Alex Silva. Expectativa. Gente, vamos esperar aí o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, anunciar daqui a pouquinho. Hoje, né? Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, a antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial, né? Quem já está no Bolsa Família já sabe que recebe a partir do dia 19, final do NIS 1. Quem está fora do Bolsa Família recebe dia 23, mas aí deve ser antecipado. Vamos aguardar se já começa a receber hoje, quinta-feira, ou se começa a receber amanhã, sexta-feira, com o final do NIS, aliás, para quem nasceu no mês de janeiro, né? E agora, gente, depois que ser anunciado, a gente vai ficar agora acompanhando e cobrando a apresentação do Bolsa Família, as mudanças que o Bolsa Família terá. As mudanças como novas vagas, valores de R$ 300,50, 58% de aumento em cima do valor do Bolsa Família. Enfim, tudo isso, o empréstimo consignado também, né? As novas vagas que vão pintar no Bolsa Família, a gente está aguardando também com muita atenção na expectativa desse anúncio do Bolsa Família com os ministros Paulo Guedes e João Roma Neto. Será que vão aguardar o presidente Jair Bolsonaro passar por essa cirurgia, para receber alta, enfim, aquele processo todo ou não? Já vão anunciar. Deve anunciar, né? Vamos acompanhar isso de perto. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.